E aí galera, Manny Crush aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência E galera, como sempre estão curtindo a série, não esqueçam de deixar o seu like, beleza? Temos a meta aqui de 2.500 likes, então eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Tamo junto e bora pro episódio de hoje, se você não assistiu o episódio anterior, abri o link na descrição, né? É importante você assistir caso não tenha assistido, pra você saber como a gente chegou até aqui, beleza? Beleza? Muito bem, então, aqui tá o Totem, ó, nossa meta de likes, caso você não saiba, nós estamos em 2.000, temos a meta de 2.500 Antes nós já tínhamos chegado até 3.000, porém, deu uma queda, então eu conto com o apoio de vocês, beleza? Muito bem, eu vou começar colocando alguns nomes aqui no nosso livro, como a gente sempre faz em todos os episódios Bora lá então, página 7, lembrando que a gente vai até a página 10, depois eu crio um novo livro, beleza? Muito bem, então, começando aqui com Lopes Rodrigues, eu acho que esse cara não é brasileiro Enfim, depois nós temos aqui o Miguel Oliveira, depois a Bia Santos, depois nós temos aqui o Gabriel Enzo Depois a Ana Júlia, e acho que por fim o Xtreme Gamer, ups, Gamer123 Beleza? Esse aqui foi o desse episódio, pra vocês verem seu nome aqui, acho que todo mundo já deve saber, né? Basta você deixar seu comentário criativo em relação a esta série ou a este episódio E... porque daí o seu comentário terá bastante curtida e ele vai subir lá pra cima no campo dos comentários, logicamente E eu conseguirei vê-lo com maior facilidade Beleza? Muito bem então E muito bem então, de acordo com as nossas antigas construções, ou melhor, dando sequência aos episódios anteriores, nas nossas construções Nós paramos nas melancias, ou melhor, nós finalizamos as melancias, nós paramos, foi na mansão da árvore, exatamente Eu comecei o episódio retrasado, a mansão da árvore, depois no próximo eu fiz as plantações de melancias E depois eu voltei para... não, eu não voltei ainda pra mansão É, eu não voltei ainda, porque vocês deixaram nos comentários uma dica muito, mas muito legal Que é o que? Vocês falaram pra eu fazer uma mini fazenda, né? É, perto dessas plantações de melancias e também por ali, que eu ainda não tenho Uma mini fazenda de... de... ou... mini fazenda de plantações, isso já existe Mas não mecanizada aqui no nosso mapa, ou seja, colocar tratores, coletadeiras e afins, né? Nesta... nesta mini fazenda Que eu escolhi, que seria o melhor lugar, exatamente aqui E logicamente, né? É aqui o melhor lugar, porém nós teremos que fazer alguns ajustes nesse terreno Que ele está bem danificado, teremos que deixar um pouquinho mais plano Pra gente colocar esses maquinários, digamos assim, né? Então, vamos começar sem mais demoras a mexer nisso aqui, tá legal? Ou seja, eu terei que adiar a mansão lá, porém eu acho que ainda hoje eu posso postar um episódio dela Tá legal? A gente continua trabalhando nela Não sei se eu vou conseguir terminar no próximo episódio, porque é bastante coisa pra gente fazer, né? Então, o meu extrato é uma mansão, é bem grande Bom, como vocês estão vendo aí, eu terei que fechar esta parte aqui, galera, ó Onde tem a água ali, então eu vou precisar de bastante terra Aliás, eu não precisava pegar isso daqui, porque eu tenho os baús lá, bastante terra Então, eu poderia descartar este trabalho aqui Mas eu vou pegar mesmo assim, tá? Pra gente criar uma área maior ali também, né? É... A gente tira a terra daqui e temos espaço, né? E até a gente tira daqui e joga aqui, então fica bem melhor, beleza? Vou fazer isso aqui, uma rabo que eu puder E já volto, então, pra gente continuar Beleza, galera? Rapidão aqui, hein? Nós Olha só, galera, como que está ficando... Tá melhorando, né? Ficando bem melhor Show! Vou aumentar mais ou menos a terra daquela galinha ali Aí nós teremos um baita de um espaço Bom, eu não vou mais tirar... Não vou tirar mais terra daqui Então, eu vou pegar lá dentro dos baús Mais terra pra gente Então, bora lá Muito bem, galera, terminei Olha aí, ó, os bichão vindo Já era Tchau Eita Ah, boa Lá Lá Na verdade, aquelas folhas das árvores ali Estão fazendo uma baita de uma sombra Aí acaba spawnando esses bichos aqui, ó Caraca, velho Um esqueletão... Um esqueletão, um zumbizão aqui Tornado Ó, Doropold Tem uma bota aqui de couro Eu não quero isso aqui Olha, 10 pólvoras Muito bom Eu já tinha um pouco, né? Acho que eu tinha 6 Enfim Seguinte Eu ainda tenho bastante terra E ainda falta bastante aqui ainda Então Pela lógica Eu vou continuar Muito bem, galera Eu vou precisar de todos os espaços Que eu tiver, né? Disponível Então eu vou tacar fogo em tudo Já era, já era, já era Boa Tchauzinho Boa Pra cá É muito da hora ficar vendo, cara Isso aqui pegar fogo Boa Eita, quebrou Muito bem É só esperar Né? Aqui eu termino de colocar a terra Tá tudo de boas Acho que vou pegar um balde de água Pra gente tirar essa grama aí É o que tá faltando Enquanto As folhas vão queimando Então É isso aí Eu deixei os baldes de água lá Nossa, lá de baús Caraca, vamos ter que ir lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai lá, vai lá Boa Já cheguei Aqui Não Ah, peraí Aqui Caraca, cadê os baldes de água Muito bom Mas no momento eu só vou precisar de um Então vai lá Boa Boa Olha pra isso, galera Em poucos minutos Nós conseguimos fazer a limpa Nisso tudo aqui, cara Muito Da hora Deixa eu descartar isso aqui Não vai precisar Não Não Pelo menos não agora, né? Tá Isso aqui Podemos deixar assim mesmo Não vai nos atrapalhar Boa Boa E boa Seguinte, galera Vamos então Começar agora A fazer os maquinários Daí depois Nós vamos fazer outras coisas Legais pra deixar Tipo, criar um cenáriozinho Aqui de fazer, né? Eu acho que vou fazer Um trator Com uma Uma carretinha atrás Carregando fardo de feno Né? Aí depois a gente faz Uma pequena plantação aqui De trigo também, né? Pra simular o feno E tudo mais Depois a gente pode fazer Uma coletadeira também E outro trator Mais ou menos por aqui Vai ficar legal também Beleza? Então bora lá Seguinte, galera Pra gente fazer isso A gente vai precisar De muitos itens específicos Tá legal? Então Vamos começar a pegá-los A partir de agora Eu acho que Para o vídeo não ficar chato Eu vou indo Pegar os itens Aí Quando eu tiver pego todos eles Eu volto Tá legal? Caraca Eu tinha certeza Que eu tinha Um Uma bigorna não Uma caixa de sugar É vazia É vazia, cara Mas pelo jeito Eu me enganei Feio Só se eu esvaziasse daqui Isso aqui vai ficar A terra não Tá Deixa eu guardar Essas outras coisas aqui Boa Tá legal Podemos partir Muito bem A gente vai precisar Um pouco de Lã Eu poderia usar Outra coisa Mas eu vou usar Lã Eu poderia usar O concreto Ou a terracota Mas eu vou usar A lã Caso a gente Depois a gente Pega Eu vou estar pegando Isso daqui Pra gente multiplicar Um pouco mais Das ovelhas A gente vai precisar De tipo Muita lã Mesmo Muito bem Vamos multiplicá-las Com licença Boa Aqui 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 Ótimo Depois disso A gente já pode tirar Todas as lãs Delas Boa 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 Muito bem Galera Enquanto As lãs Novas Vão crescendo Lá Nas ovelhas Vamos pegar o cacto Porque eu quero Atingi-las de verde E depois Nós vamos tirar Um pouco de quartzo Então você já sabe Quando nós teremos Que ir para o nether Muito bem galera Eu vou ir pegando Aqui então Os itens E já volto Pra gente Continuar Beleza Eu não sei Se estou fazendo certo Quebrar bem embaixo A gente tem que Quebrar no meio Porque Eu vou ter que Replantar isso aqui Tudo de novo Muito bem galera Consegui aqui Mais de um pack Consegui um pack 16, 17 Aí eu replantei Logicamente né Então Muito bem Eu vou deixar isso aqui Na fornalha Eu acho que também Acho na certeza Eu vou precisar de Areia Porque eu vou precisar Fazer vidro E também corante É Preto Na verdade pode ser Qualquer cor Eu acho que vou deixar Ele normal Então eu vou ver O que eu tenho Que eu tenho lá De vidro Ou de areia E eu já aproveito E deixo Este cacto Queimando né Muito bem Até que eu tenho Um número bem bom Aqui de vidro Olha Esses 25 aqui Já serão bem Suficientes Então tá Beleza Eu vou colocar Algumas coisas aqui Na shulker Pra parar de ocupar E estar no espaço Isso daqui Isso daqui Que a gente só vai ocupar lá Esse aqui a gente vai jogar Na fornalha Pera aí Deixa eu guardar Esses quatro aqui Boa E eu acho que era isso né Tá legal Muito bem Eu vou aproveitar Vou fazer um pouco aqui De papel Tá ótimo É Eu vou precisar Um pouco aqui De Eu vou ter que fazer Eles aí pequeno mesmo Aqui de duração de voo Porque Eu não tenho É Muita pólvora Que vocês viram né Então Basicamente é isso Ah e falando da mob É Falando em Pólvora Faz sempre eu me lembrar Da mob trap né Se perde tanto Eu vou estar fazendo ela Aí O quanto antes Beleza Isso chega a ser até um pouco Engraçado né cara Eu vi falando Que eu tô sempre fazendo Mas eu nunca faço Complicado né Complicado Cara As promessas Não sem zoeira galera É porque tá me faltando tempo Aqui mesmo Eu acho que vocês vão Entender Tá legal Mas assim que Se tiver mais tempo Eu vou fazer Tudo isso daí Complicado Eu também Eu acho meio Ruim ficar falando essas coisas Mas Fazer o que né Tá muito bem Ah Consegui mais 16 lãs Agora a gente precisa ir para Ah tá Pera aí Acabei esquecendo de uma coisa Vamos deixar As fornalhas aqui Caraca É muita fornalha Isso daqui aqui É choker aqui Legal E eu vou jogar Aqui dentro O cacto Boa Tá A gente deixa aí O cacto queimando Para a gente Giar lã Isso daqui A gente vai ocupar Tals Ah outra coisa legal Isso daqui A gente vai ocupar também Olha lá De pedra E bastante Boa É botão Fazer uns 10 Uns 10 botões aqui Boa Legal Tá Muito bem Então Ah Parede de pedregulho Deixa eu fazer aqui 12 Está ótimo Opa Desse jeito Agora galera A gente precisa ir lá Para Para O Nether Pegar o quartos Que é o que eu Eu acho que será o mais Trabalhoso Né O mais difícil Mais demorado também Então Vamos lá Vamos lá Porque o resto Está tudo de boa Só deixa eu multiplicar aqui Novamente as ovelhas A gente ter mais Mais lãs Boa Aí Beleza Muito bem galera Terei que caçar Quartos Aqui Literalmente Caçar Porque Eu não lembro Aliás É A última vez Que eu peguei aqui Cara Eu peguei quase Todos Que tinha por aqui Então Terei que caçar Agora mais Só que até eu encontrar Né velho Vai levar um tempo Mas beleza Bora lá né galera Sem perder tempo Vamos nessa Eu acho que vou pra lá E Partiu Caraca Olha só Boa Aqui tem muito quarto Isso já Maravilha Olha o ghast aí Minha gente Eita Caraca O ghast Pra aquele tamanho dele Ele é muito Olha só Já era Eita Tem dois Eita Tem três Tem um bugado lá Lá em cima Caraca Ele tá preso Não acerta no No recerto do pigma Pera aí Ele tá bugado Ah a gente vai acertar ele Agora Toma Caraca Ele sumiu Poxa Poxa Vida Como assim Vamos continuar né Infinitamente Pegando Quartzo Infinitamente Pegando Quartzo No Nether E aí Essa é a minha música Sim eu sei que vocês se amarram quando eu canto né cara Eu sou um ótimo cantor Muito bem galera Já consegui aqui vários Quartos Agora vamos Multiplicar Eita Essas ovelhas Eu acho Eu me indigno Porque ainda não Não cresceu isso daqui cara Boa Tá ótimo Muito bem Será que O cacto já queimou Eu acho que já né Não é possível Ou ele não tinha dropado Um peitoral Ah tá aqui Deixa eu ver o que tem nesse peitoral aqui Enquebrava três proteções Caraca O peitoral é meio forte hein Inclusive eu acho que eu vou até guardar Cara Poxa Bom Aqui tem mais um pouco de quartzo Maravilha Dois pecs E pô caralho Agora a gente tem que começar a construir Ah Só que eu acho que ainda não velho Pera eu esqueci Nós temos que ir pegar Bolsa de tinta Deixa eu guardar essas coisas aqui Depois nós vamos pegar a bolsa de tinta Tinta Boa Boa Ah Deixa eu guardar esse aqui Esse daqui E beleza Só que pra isso eu vou ver se eu tenho Aqui comigo Ah Deixa eu ver Não Poção de respiração aquática Porfa Aqui Velocidade Reserir o fogo Força Vida É Eu não tenho Caraca Era pra éter Tá Deixa quieto Eu vou pegar aqui um Baiacu Boa Agora a gente pega um fungo Boa A gente pega Cadê 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 Ué Onde foi parar A minha Headstone Realmente Não tenho nada Headstone por aqui galera Olha só Mudando de assunto Toda vez que eu abro aquele baú lá Eu me assusto com isso daqui Cara É muito Frango Velho Olha A gente tem comida Nossa A gente tem muita comida Fala sério Bom É É realmente Não tem headstone Poxa vida Eu terei que ir Minerar É Vou ter que ir Ah aproveitar Vou fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Um, dois, três Só pra gente deixar prontinho Já Tudo arrumado Organizado Pra gente ter É bom Se bem que É É que o bom Da headstone Vai deixar Eficiência A três A nossa Eita Não era pra fazer isso Caraca Volta aqui Será que os dois voltaram? Somente um Boa Tá, tá legal Vai deixar A respiração Aquática Por Três É Sem headstone Ficará Por três minutos Com headstone Ficará Duração por oito minutos A nossa respiração aquática Então A gente precisa de headstone Olha que lá Me deu uma ótima ideia Não, pera, pera, pera Galera Eu sei onde é que tá Acabei de lembrar Onde foi que eu deixei A minha headstone Está aqui Boa Ah Eu sabia que eu não podia ter gastado Tanta headstone assim Então pouco tempo Cara Como assim Eu conheço meus itens Muito bem Agora eu coloco uma headstone aqui E de três minutos Passar pra lá Oito minutos Boa Eu vou levar somente uma A outra fica ali De reserva Vamos nessa então Já vou mergulhar Vou beber antes Boa E agora onde é que estão Os polvos? Vamos lá Boa Boa E aí rapaziada Beleza Opa Uma aqui Mais ali Caraca Treze já Treze bolsas Lembrando que a gente Vai ser Vai ser muito show Vai ser muito show Vai ser muito show Peraí Eu tenho que nadar aqui Peraí Calma lá Boa Aí a gente pode fazer assim Peraí Peraí Isso Boa Vai vai Maravilha Mais aqui Agora a gente chega lá rapidinho Uhul Uhul Boa Legal Mais pra cá E aí nós estamos A gente pesca mais que tubarão Velho Cê é louco Olha só Caraca Errei Errei duas Errei dois botes Vixe Cadê É Mas a gente não perde A gente não perde o prêmio não Eu peguei? Acho que eu peguei né Boa Cadê Onde é que eles estão? Tem mais aqui Bom galera Vou ficar pegando aqui Se a gente tiver um pack já Eu volto Não vai demorar muito não Olha isso Tem muito velho Boa Olha só De dois Ainda mais com pilhagem Caraca E aí já peguei um pack Tá ótimo Boa Oh Não tá funcionando Vamos agora Sair aqui Da água Pela nossa Sala Subaquática Show Essa casinha aqui ficou muito show né Ficou muito da hora Boa galera Vamos voltar lá agora Né Onde nós estávamos Onde nós vamos fazer A nossa Mini fazenda Da da hora Que exatamente Aqui Eu sempre erro Isso daqui ó No ar Eu não sei porquê Eita Galinha dando de alta No walk Galinha dando no walk Caraca velho Eu nunca tinha visto isso Primeira vez Olha só Pro primeiro trator Nós vamos precisar de 10 De 10 lãs Tengidas de branco De preto Quer dizer Para os quatro Os oito pneus Os dois pneus de tração Grandões Então aqui ó Beleza Tá feito primeiro O pneu do primeiro trator Porém Como ele tem a carretinha Então Precisamos de mais Duas lãs pretas Olha aí Boa Vamos usar também De quatro botões Então já deixo ali Eu vou precisar fazer Algumas escadas De quartzo Então já vou fazê-las Aqui Acredito que as daqui Já será suficiente Bom O cacto Tá terminado Já faz tempo Vamos fazer o seguinte Eu vou precisar De uns quatro Quatro cactos Para a gente Tingir quatro Lãs verdes Mas eu vou fazer Umas Dez Tá boa Ah vou fazer um pouco mais Seis Porque eu tenho que fazer Carpete também Entendeu Ó Tá Acho que nove carpetes Já serão suficiente Qualquer coisa a gente faz Mais depois né Claro Boa Certo galera Agora vamos decidir O local A gente vai fazer isso Eu acho que a gente pode fazer Exato por aqui Vai ficar muito da hora Então vamos fazer aqui mesmo Começando Começa fazendo os pneus De trás Agora a gente pega Isso daqui Colocamos um ali Agora duplo aqui Uma vez Duas vezes Beleza galera Simples né Pegar a lã preta Colocar aqui e aqui Isso vai sobrar duas Para a carretinha Né Que vai fazer depois Bom Feito isso Agora vamos pegar a lã Verde Colocar uma Duas Desse jeito A bigorna Vamos colocar aqui Neste formato Agora a gente vai precisar Do carpete verde Aqui Onde é que tá o vidro Eu preciso do vidro Eu gostaria de ter vidro de preto Porém né A gente Vai utilizar Esse aqui De cinza mesmo Cinza claro Vai ficar show também Eu acho A gente coloca aqui A gente coloca aqui Neste formato Assim Ah É Tá certo Deixa eu ver Eu acho que Poxa Eu vou colocar aqui Por trás também Boa Deixa eu pegar isso daqui Nós teremos que usar A A Como é que se chama Esqueci Tá E ali também né Boa Eu preciso de mais um carpete verde Aliás Mais dois Então faço aqui Boa Boa Três né Apesar de três Agora A gente vai colocar Botão aqui E aqui Os outros dois que sobraram A gente vai colocar Na carretinha lá atrás Só que agora Eu terei Que ir dormir Eu vou ir no estilo Mais rápido que existe De James Bond Caraca velho Ou melhor Velozes e furiosos E seguinte galera Se vocês acham que eu tô fazendo Muito rápido Relaxa Porque eu vou trazer o tutorial No Criativo Aqui no canal Beleza Então tá De boas Bom Feito isso O que eu vou precisar agora Vou precisar Disto aqui Eu vou colocar Deste lado aqui Uma Duas Três vezes Eu vou precisar também Da barra de ferro Ou melhor É não Barra não Da grade de ferro Está aqui A gente coloca Aqui E aqui Eu vou precisar também De escada Caraca não tem espaço Pra nada No meu inventário Também cheio de coisas Necessárias Aqui olha isso Boa Boa Aí melhorou A gente vai fazer também Escadas Boa E agora eu preciso De Couro É Couro Vamos pegar Couro Aqui então Muito bem Quem vai começar Quem vai começar Coitado Caraca Desculpa Não foi minha intenção Boa Vamos deixar somente Uma Ali Para amamentar os filatinhos Pra eles crescerem mais rápido Pra você já sabe o que Depois Ah Eu falei em todos os vídeos Anteriores Mas vou repetir novamente Vou falar Vou repetir novamente Vou falar novamente Que a abóbora Vai perder esse rosto aqui Na próxima atualização Vai ficar toda lisa Mas Não será pra sempre Pra gente fazer esse rosto novamente A gente vai precisar pegar a tesoura E clicar aqui Aí vai criar o rosto novamente Porque daquele jeito Tá realmente meio estranho Tipo o tempo todo Só no Halloween Que é da hora Enfim Voltando aqui Ah tá Pera aí Eu tenho que fazer as molduras Eu vou precisar também de duas Como se chama Poxa Esqueci Duas Lâmpadas de red Não Caraca Duas lâmpadas de redstone Ou Duas Glowstones Pra gente colocar aqui Pra ser o farol Mas enfim Ah outra coisa muito importante Lá atrás a gente vai pôr Que é o seguinte Fazer aqui Legal Ah vou ter que fazer Pera aí Mais duas Boa Quer saber Fazer mais um Vou deixar esse aqui guardado Vou precisar de um desses Boa Agora sim A escada Eu vou colocar aqui Legal Ai Caixou os caras Os zumbis estão embaixo aqui Tá Agora a gente vai contar aqui Ah pera aí A gente vai colocar ali Isso aqui Ali Boa Tá Agora eu vou contar Um Não A partir daqui eu vou contar Um Dois Três Três Quatro Cinco Deixa eu ver Não Não Ou sim É tá certo Colocamos aqui E aqui Boa Agora eu vou pegar As escadas Pode ser Esca É Tem que ser escada A gente vai começar Contando ali Agora pra cá Boa A gente vai passar Um bloco Pra fora Legal Ótimo Perfeito E eu acho que Deu certo Será que deu certo Eu acho que deu certo Caraca Ficou muito bonito Ficou show Eu acho que aqui A gente pode fazer assim Pra ficar mais realista Será Eu acho que assim Ficou legal Ou Eita Caraca Que susto Buguei Assim Só que assim Não faz muito sentido Só que assim Vai tapar Aquele Aquele vazio Ali Ah Eu já sei Pera aí A gente vai fazer assim Poxa Eu não tenho nem madeira Nem nada aqui Pra fazer um botão Quero fazer um botão De pedra Vamos lá pegar Boa Aí Ótimo Bom galera Agora aqui Nós vamos fazer Tá A gente precisa Pegar A gente precisa pegar É Como é que se chama Caraca Esqueci Os fenos Galera Os fardos de feno Caraca Boiei aqui Fiquei pensando O que a gente precisa pegar São os fardos de feno E aqui tem muito feno Se eu não me engano Tem Tem que ter muito feno Não é aqui Não é aqui Não é Caraca Estou decepcionado Dissíssimo Porque não tem feno aqui Então nós teremos que pegar Aqui ó Ou seja Coletar tudo Isso daqui E fazer muito fardo de feno Só que eu vou replantar Isso aqui outra hora Só vou coletar agora Então Bora lá A velocidade da luz É nóis Muito bem Olha só Consegui aqui Dois packs E pouco Eu acho que com isso daqui Eu consigo fazer Alguma coisa Vamos ver Pra gente colocar lá em cima Pelo menos né Olha aí Boa Ótimo Muito bem Sobrou isso daqui Agorda ali Isso daqui também Fica aí Fica aí Boa Acho que 17 A gente consegue colocar lá em cima Vamos ver Boa E Caralho em cima Boa Tá Agora aqui Como que a gente vai fazer Primeiro no meio Agora nas laterais Laterais Agora aqui Boa Deu certinho Olha aí Caraca Ficou muito show Ficou muito legal Tá Deixa eu pôr isso daqui Aqui Aqui Tá Eu preciso de mais redstone Pra gente colocar ali Mais duas né Pra serem As lanternas de freio Da carreta Boa Aí Só faltou aqui Minha teia de herança Do escapamento Pra simular a fumaça Aí ficaria perfeito Bom Galera Não tá pronto ainda Tá Porém como a gente já atinge Um limite grande Aqui no tempo do vídeo Eu vou ter que finalizar Pra gente continuar no próximo episódio Beleza Mas olha só Ficou muito legal Gostaria que você deixasse nos comentários Mais ideias e sugestões Pra gente tá fazendo Beleza Mas ficou muito legal Isso aqui mesmo Ok Muito obrigado Se você comentou também Desculpa Não vou lembrar o nome aqui Se eu achar o seu comentário No meio dos comentários Eu coloco aqui No vídeo Tá beleza Muito obrigado Então galera Valeu Lembrando Vários vídeos no canal Todos os dias Era isso Tamo junto E falou E não se preocupe Eu vou fazer o tutorial No criativo Deste Trator aqui E de uma Outra mini fazenda Porque eu já tenho Várias fazendas no canal Mas eu vou fazer mais uma ainda Beleza Valeu E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri